Olá, vamos ao Deu Que Falar? Que alegria, não é? Pronto, já chega. Vamos parar com os festejos porque conduzir e acender fogo de artifício é perigoso. Podem pegar fogo a uma rotunda. Ora, esta semana deu coisa e não sei o quê, a notícia do Expresso, segundo a qual foi a polícia que travou a visita de Cavaco Silva à escola António Arroio por temer agressões. Que estupidez, eu não acredito. Cavaco anda mal disposto, mas não ia bater nos miúdos, é um exagero. O Presidente da República, que entretanto iniciou um novo roteiro para a juventude e passa a citar fontes da presidência, dentro de portas e em ambiente controlado, dentro de portas, ambiente controlado. Eu acho que Cavaco Silva sofre de agorafobia. Lá fora, mas não muito longe, em Espanha, as autoridades de Loredalmar, localidade conhecida como destino favorito de viagens de finalistas, quando está maluco, de tipo, é, já somos adultos, olha como alcoólicos. Ora, o que é que vai acontecer? Vão aplicar as autoridades multas para os jovens que se comportem mal, que podem ir de 750 a 3 mil euros, mas atenção que podem ser trocadas por vidas. Ok. E agora vem o meu tema favorito da semana, que mete uma pessoa com 5.800 anos, mas que não entra em nenhum vídeo de que se fala. Lá vai. Os cientistas completaram a maior análise de sempre ao Homem do Gelo, o famoso Otzi, a múmia mais bem conservada do mundo, com cerca de 5.300 anos, também conhecido como a múmia de Similão, ou o irmão gémeo da Duquesa de Alba. Segundo os cientistas, Otzi tinha olhos castanhos, tês branca, pesava em vida 50 quilos e tinha 1 metro e 59 centímetros de altura. 1 metro e 59. Otzi tinha uma seta enfiada no ombro esquerdo e feridas na mão que indicam ter havido uma luta antes de ter morrido. Eu aposto que começou com... Ah, olha ali o caga-tacos. O relatório diz que Otzi vestia couro de cabra e tinha-se alimentado recentemente de carne de veado e cabra. O cabelo era rico em arsénio e cobre e era intolerante à lactose. Já havia cis nessa altura. Diz que o Otzi andava a papar a cunhada, porque foram descobertos restos de sutiã no estômago. E ainda dizem mais, eu vou ler. Com ele vivia uma série de parasitas, piolhos do cabelo, piolhos do corpo, lombrigas e sofria de artrose. Mas isto é assim. O indivíduo morre à pancada numa montanha gelada há mais de 5 mil anos e depois tem dever exposta na praça pública a sua falta de higiene pessoal. Por isso é que eu quero ser cremado. E não é justo falar assim das pessoas. Sabem lá quais eram os hábitos nessa altura? Se calhar ele tinha piolhos porque os piolhos eram a moeda da época. Ter piolhos era bom sinal. Os gregos não tinham. Eu acho que não se deve analisar assim as pessoas porque pode levar a conclusões e generalizações parvas. Se eu morresse congelado hoje e os cientistas me encontrassem daqui a 5 mil anos, iam concluir que eu usava roupa interior de senhora, o que não é verdade. Foi só hoje porque me cheirou assim um bocadinho a primavera. Tá bom? Pá, adeus!